Amados e queridos irmãos, esse hino que eu vou cantar tem uma história muito bonita. Eu morava em Maceió, ali no bairro chamado Cruz das Almas, bem na abelinha da praia, lá perto do hotel Matsubara, e eu estava indo no sentido Jatiuca, que é outra praia bonita que tem lá em Maceió. E interessante que, no caminho, eu comecei a olhar para o mar, eu estava caminhando na beira da praia, comecei a olhar para o mar, e o mar ali de Alagoas é um mar bem verdinho, água bem verdinha, e eu comecei a olhar para aquela imensidão, achando muito bonito, admirando a paisagem, aquela coisa maravilhosa que Deus tinha feito ali, para nós. Comecei a olhar para o céu, o céu bem clarinho, de manhãzinha em Maceió, no tempo do verão, às seis da manhã dá 36 graus, e bem clarinho eu comecei a olhar para o mar, e eu pensei comigo, se o mar fosse meu, se esse mar fosse todinho meu, eu ia dar ele para Jesus, ia dar todinho para Jesus, as estrelas do céu também eu ia dar para o Senhor, eu ia dar, as aves que voam, o infinito, o sol, esse sol que clareia tudo isso aqui, eu ia dar todinho para Jesus, como prova do meu amor para com ele. E daí surgiu esse hino que eu vou cantar agora. Amém. 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 E as naves se roubam pelo infinito E o sol que deixa o céu florir Te daria, Senhor, o imenso prazer Como prova de amor Porém tudo é teu E o tudo que eu tenho, Senhor, não é nada É minha vida e mesmo assim Evolutas e dores marcadas Mas é tudo que eu tenho, Senhor, não é nada Só restam os lábios para se roubar Mesmo assim é preciso que sejam queimados Com brasas no altar Se o mar fosse meu, o imenso prazer Te daria, Senhor Se as estrelas dos céus fossem vinho, Senhor Te daria também E as aves que voam pelo infinito E o sol que deixa o céu florir Te daria, Senhor, o imenso prazer Como prova de amor Porém tudo é teu E o tudo que eu tenho, Senhor, não é nada É minha vida e mesmo assim Evolutas e dores marcadas Mas é tudo que eu tenho, Senhor, não é claridade Só restam os lábios para te roubar Mesmo assim é preciso que sejam queimados Com brasas no altar Porém tudo é teu E o tudo que eu tenho, Senhor, não é nada É minha vida e mesmo assim Evolutas e dores marcadas Mas é tudo que eu tenho, Senhor, pra lhe dar Só restam os lábios para te roubar Mesmo assim é preciso que sejam queimados Com brasas no altar Com brasas no altar Com brasas no altar Com brasas no altar Com brasas no altar